E aí pessoal, há quanto tempo. Sejam bem-vindos a um Let's Play de Shin Megami Tensei V. Eu sei que faz um tempo que eu não trago Let's Plays aqui nesse canal e eu achei que já tava na hora. E que melhor jogo pra trazer de volta os Let's Play se não o S25, um dos jogos que eu mais estive aguardando há muitos e muitos anos. Eu tenho aqui no canal o comecinho desse jogo, mas eu decidi recomeçá-lo em forma de Let's Play porque... Bom, eu tô um pouco mais experiente, eu já zerei ele algumas vezes e eu acho que eu deveria recomeçar pra trazer essa série de um jeito mais oficial aqui pra vocês. E como vocês sabem, como já é de costume, se você é novo aqui no canal e não tá acostumado, SMT é minha franquia favorita de todos os tempos. Eu amo esse jogo, essa franquia de paixão e vai ser uma honra trazer esse Let's Play legendado ainda por cima pra vocês. Quanto à dificuldade, vocês são acostumados a me ver jogando na dificuldade hard aqui, a maioria dos jogos dessa franquia aqui nesse canal. Porém, pra esse Let's Play, eu sinto que eu quero fazer um pouco diferente e focar um pouco mais no storytelling. Então, exclusivamente, nesse Let's Play eu não tô tentando me provar, eu não quero que vocês fiquem, meu Deus, como ele joga bem esse jogo difícil, porque SMT5 não é um jogo tão difícil comparado aos outros. Então nós iremos jogar na dificuldade normal, só dessa vez. E bom, vamos começar. O meu move já ora, cara. O meu move já ora, cara. O meu move já, cara. O mundo de ordem foi criado por Deus. E os seus servos, os Anjos, os anjos, levam isso em sua própria coragem. O mundo de ordem foi criado por Deus. 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 Better get on that. chamado de protagonista, então vai ser exatamente isso que nós vamos colocar, Shujinko é protagonista em japonês, esse será seu primeiro nome, enquanto é o seu último nome, eu agora vou um pouco mais a fundo e colocar Hikaru, que significa luz, basicamente, ou algo brilhante, eu acho que é um nome bem feeling pra ele, Shujinko Hikaru, esse é o meu nome. É, está ficando bem perigoso lá fora, lembre-se do sistema de companhia, volte para o dorme e grupos. É isso aí para o quarto de casa. Obrigado, senhor. Bom, eu não sei se eu vou ter tanta sorte assim, mas esse é o começo de SMT5, aparentemente somos estudantes do colégio Jowin High, como dá para ver ali em cima aí. Nosso uniforme é bonito pra caramba, cara. Enfim, vamos ver o que eles estão falando, talvez eles queiram ir com a gente para casa. Quer saber quem eu acho que é o maior nome aqui no colégio? Tem que ser o Yuzuru. Yuzuru Atsuta, não é? Um aluno de honra da classe B. Eu acho que ele é o melhor que nós temos, em termos de nota mesmo. Mas quanto às garotas, tem que ser a Taui Sonokami, não é? Ela é esperta, atlética, legal. Ela está com tudo. Ei! Eu sou esperta, atlética e legal também. Claro, claro. Eu não acho que alguém legal teria que se reafirmar dessa forma, mas... Ei, galera. Ei, você viu que estão falando daquele geek lá da outra turma? Ah... Qual era o nome dele mesmo? Ichiro Dazai. Dazai, é. Eu acho que ele está fazendo uns vídeos aí, tentando fazer uma série online. Ele me perguntou sobre um incidente de um cara no túnel ou coisa assim. Ah, sim. Sobre aquele cara invisível com uma faca. Será que é mesmo verdade essa história? É, parece que o Dazai tem um ponto. Ele disse que ia solucionar o mistério do assassino esfaqueador no túnel. Ah... Ah... Eles parecem estar ocupados conversando também e não querem voltar para casa comigo. Ah... Bom, eu não culpo eles. O papo deles parece estar muito mais interessante do que só voltar para casa. Ei, ei! Mas enquanto vocês, garotas... Oh, falando em coisas assustadoras... Tem aquela garota do primeiro ano que foi atacada na estação. Aparentemente uma sombra veio e pegou ela. Uma sombra? O que você está falando? Digo, é como ela descreveu. Ela disse que era uma espécie de névoa preta. Mas quando tocou na bolsa dela, o material começou a criar vários espinhos e rasgou tudo como uma faca. O quê? Isso não faz sentido. Elas também parecem estar tendo uma conversa mais interessante do que querer voltar para casa comigo, então... Hã? Eu acho que eu não tenho muita escolha. Tem um cara ali na porta sozinho. Talvez ele queira. Ele parece que está indo para casa já. E aí, mano? Tudo bem? Hã? Você quer voltar junto para casa? Hã? Voltar em grupo parece um pé no saco. Eu não vou voltar sozinho mesmo. O que se dane? Se não encontrar ninguém, eu recomendo que faça o mesmo, não é? Uf! E ele desapareceu. Eu acho que qualquer coisa é mais interessante do que voltar para casa com a gente. Bom, a gente decide voltar sozinho. É o jeito, eu acho. Ei! Você está indo para casa só? Eu já tinha me convencido de voltar para casa sozinho, mas... Já que você está oferecendo... Claro! Por que não? Eu não sabia que você conhecia ele, Miyazu. Eu quero dizer... não realmente. Eles se encontram em passos. Eu acho que Miyazu e eu lhe conhecemos algumas vezes. Sim, Tau. Algo assim. Awww. Você é sorte que seu grande irmão se torna para você tanto, né? Um, eu acho. Sim. Nós somos a única família que nós temos. Eu não acho que é tão estranho olhar para minha pequena irmã. Claro, claro. Então, como é que todos caminhamos juntos? E ora, ora, se não é o icônico mapa isométrico de Shin Megami Tensei. É muito prazeroso ver que eles mantiveram essa estética para algo tão icônico nessa franquia, como esse estilo de mapa. E por mais que o jogo tenha atualizado bastante em termos de gráficos, eu acho que não tem problema eles manterem esse visual para uma exploração overworld, que não é tão importante assim. Bom, por mais que tenham várias NPCs aqui, aqui podemos conversar. Eu acho que nós podemos ir para a estação de Shinagawa logo. É mais... Direto ao ponto na história. Vamos dar começo logo a isso. Eu sei que vocês querem. Oh, right. Tao, você disse que você queria falar sobre algo? Oh, não é nada. Eu só estou tendo esses sonhos estranhos de hoje. Eu continuo ouvindo essa voz distante, como alguém de longe está me chamando. Eu continuo ficando mais perto e mais perto, mas quando parecem que eles quase encontrami-me, eu desperto. E eu continuo tendo esse sonho cada noite. É meio que me chamando. Eu gostaria de alguém me dizer o que isso tudo significa. Talvez uma reflexão de algo subconsciente. Talvez você apenas estivesse estressado sobre o futuro. Talvez você tenha gostado de fazer o futuro. Talvez você tenha sentido, sencão... Alguém está acontecendo? Alguém está acontecendo? Alguém está acontecendo? Parece que... Aqui. I'll go check it out. Que belo timing pra acontecer alguma coisa bem na hora que vamos voltar pra casa, né? Ah... Tem muita gente aí. Isso... Tá um pouco suspeito. Todo o caminho tá bloqueado por um pano azul. Não parece que você pode passar. Eu consigo ver uma brecha ali na direita e na esquerda? Eu acho que dá pra... Ah! Ei! Alguém foi devorado pelo que eu soube. Foi algum animal selvagem ou o quê? Parece que... Tá difícil de dizer com tanto sangue. Eu tenho que postar isso no meu blog. Isso vai explodir! Não é um grande fã dessa ideia. Vai ter bastante visualização, mas... A monetização não vai ser tão legal assim com você, garota. Enfim. Será que eu encontro alguém aqui que possa me esclarecer o que tá rolando? Oh! Olá, você! Um outro assassinato. Parece que esse foi tão brutal quanto os outros. Huh? Um assassinato. Legal, talvez ele venha se voltar a falar com ela e ver se ela tá bem ainda. Oh! Oi! Meu irmão voltou, mas... Ele precisava fazer uma chamada ou algo assim. Ele se passava em algum lugar. Então, Tau também recebeu uma mensagem. Ela foi procurando por algum lugar quieto para tentar chamar de volta. Ok, deixa comigo. Não é como se eu tivesse muitos outros lugares pra ir, já que... O caminho tá bloqueado, então... Eu tô indo atrás do seu irmão. Ele deve ter vindo pra cá. Provavelmente tá se divertindo vendo aquele mapa isométrico. Não sei mim! Já tô chegando. Ok. Saindo de Shinagawa, nós teremos que pegar um outro atalho pra poder ir para o dormitório e... Aparentemente é pra cá o caminho ir. Eu vi esse aluno correndo direção ao túnel. Ele usava um óculos e tal. Mas, cara, que assustador! Eu não queria estar no lugar dele. Só pode ser o Atsuta. Ok. Eu tô indo. Valeu pela informação, NPC! Eu já tô chegando, Atsuta! Eu já tô chegando. Eu já tô chegando. Eu já tô chegando. Eu já tô chegando por esse túnel. Eu já tô chegando. 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 Eu acho que nós estamos chegando a algo grande. Eu já tô chegando. O que está acontecendo aqui? Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON One day, a serpent sought out the mortals, seeking to tempt them into doing his will. Eat the fruit of knowledge in this paradise, and you will become more like God. The serpent's goal was to revive the war of the myriad gods. Oblivious to the serpent's machinations, the mortals of each realm ate the fruit, one after another, without fail. The knowledge they devoured then bound to their souls, birthing humans closer to gods. When the god of law saw this, he banished all humanity from his paradise in a fit of rage. Humans, you curious creatures infused with precious knowledge. Know that you are observed by countless demons, waiting for their chance to strike. Think human beings, in a multi-âgs Ouais Ouais Aoi You curious transcend thatму covariance was created by himself? Don't forget the fortune to strike. Think human beings, almost. Think human beings, you curiouslyventions happen a small amount of joy. You curious and thatstand are being taken to? See human beings, truly, the soul environment everywhere. Think human beings, you curious by the sort of Johannudible fluorate, and the demon unbelievablerencies, O que é isso? 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 É seguro assumir que isso não é apenas um sonho Você decide então seguir em frente É... Não diga que isso não é um sonho Eu diria que isso não é um sonho Eu diria que tem um motivo pra isso E eu vou entrar em detalhes mais pra frente nessa série Acho que agora não é o momento Já que estamos recebendo muita informação nesse primeiro episódio O que é isso? 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 Então os Narobino se tornaram mais conhecidos depois de todo esse tempo. A conhecimento e a vida permaneceram separados até agora. Talvez o futuro esteja segura. Light ou escuro, você pode procurar o que quiser. Por favor, eu vou te ensinar no mundo além da terra e do céu. Até então, o seu poder de novo guia a sua vida. Young man, pode me ouvir? Você e eu agora um. Nós estamos ascended para se tornarmos seres humanos, Anahodino. A nossa forma é baseada em meus próprios filhos. Mas você agora recebeu a base da nossa consciência. Eu vou obedecer a sua vida. Me mande a batalha. Essa é a melhor luta, como um. Ok, bem vindos ao sistema de combate de SMT5. De longe, uma das franquias com um dos sistemas de combate mais criativos de todos. Em termos de RPG, é claro. Bom, como de costume, é um combate de turnos. Vamos começar com o golpe físico. O golpe mais simples de todos, que não nos consome MP. Nem nada do tipo. Esse outro Demon vai nos atacar de volta. Porém, agora, nós seremos introduzidos nas habilidades mágicas. O que traz um leque de possibilidades infinitos para esse jogo. Principalmente porque nós temos outras mecânicas de combate. Além de só acertar a fraqueza do inimigo. Que nos permite usar um turno extra. Para poder atacar mais uma vez em um press turn. E nós vamos usar outro Zio. Toma na sua cara. Eu não estou nem aí. Ele vai morrer. De um jeito ou de outro. Quero eu consuma todo o meu MP ou não. Esse cara já era. E... Por que não acabar com ele? Com mais um Zio. Uma habilidade de raio. Propriedade do Narrobino. Que... Não está nem um pouco feliz em estar aqui. Está quente. Eu estou no deserto. Com uma roupa super quente ainda por cima. Apertada também. Não é muito confortável. Mas... Nós subimos de nível. Que... Nos garante três pontos aleatórios e status aqui nos nossos atributos. E não só isso. Mas também um ponto extra para investirmos aonde quisermos. Agora... Em SMC5. Você tem cinco opções de pontos para investir. Em força, vitalidade, magia, agilidade ou sorte. Eu, nos meus dois últimos runs para zerar esse jogo. Tinha investido em magia. Mas dessa vez eu quero fazer algo um pouco diferente. Então... Vamos experimentar. Focar no atributo de força dessa vez. Assim isso torna uma experiência um pouco nova. Tanto para mim. Quanto para vocês. Todos os atributos hostiles foram eliminados. Isso foi uma horda de demônios que você procurou por sua alma, jovem. Outro. 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 Eu sou o Fino Daogami, estou aqui para ajudá-lo. juntos, nós nos tornamos um ser chamado Nahobino. Este novo corpo deve nos permitir a defender os demônios. Deixe-nos manter esta forma até chegarmos em um lugar seguro. Eu gostaria de você ir aqui, como isso poderia nos ajudar a ter um melhor graspamento deste mundo. Vamos cruzar este pequeno deserto aqui na frente. E, Kiara, eu posso chamar a atenção para o fato de que nós nem somos espantados por termos tomado uma forma alienígena super irada, com uma roupa maneira e cabelos enormes e bonitos. É, pois é. Por sorte, nós podemos correr aqui no deserto, que nos garante... Será que eu posso falar? Esse mundo está enganado com Magatsuhi. Brimando com poder espiritual, ele é a base de força de um demônio. Os luzes que você vê em torno de nós são as formas de cristalizadas de Magatsuhi. O que? Mano jovem, você não pode ver eles? Talvez você ainda não está acostumado com seu novo corpo. Focante e tenta olhar de novo. Música Você está conseguindo ver eles? Sim, essas são as cristalizadas de Magatsuhi. Os magatsuhi também podem dar força a nós também. Se você ver alguma, não hesite para aclará-los para si mesmo. Música Crystals são essas orbes que nós Vamos encontrar durante todo O nosso percurso nesse jogo, não apenas Nesse deserto, mas durante Todo o jogo, e por falar nesse deserto Eu quero chamar atenção pra ambientação dele Que vocês devem ter reparado Obviamente nos prédios, porém Tem umas pedras Com rostos enormes e tentáculos Que vocês devem ter reparado Aqui agora nessa região Elas não estão aqui por acaso Elas são basicamente restos Dos demônios que morreram Na guerra que teve aqui nessa região Há muito, muito tempo atrás Podemos ver Legions, Ghirmicalas Entre vários outros demônios Que acabaram Perecendo aqui nesse deserto E bom Mais da história se aprofundando Daqui pra frente, eu Quero só seguir essa trilha de Nagatsuhi Crystals, sermos introduzidos A uma mecânica nova Em SMT, que é pular Eu sei, quando eu vi isso no trailer Eu fiquei de boca aberta O meu queixo caiu na hora E todos os outros sinônimos Pra expressões que me deixaram em choque Nós podemos pular agora Em um jogo Praticamente de mundo aberto Como o X-Megame T6-5 Que é um grande avanço Pra essa franquia Também é claro Podemos quebrar as coisas no nosso caminho Quando bem entendermos Esse track vai nos dar 500 de maca Que é basicamente o dinheiro desse mundo E vocês Logo mais vão ver O quão importante Esse dinheiro é Observe, jovens O que é Eu acho que os dados precisam de responder a sua pesquisa agora, jovem. Tudo que eu posso lembrar é que há uma batalha aqui em dias passados, entre os deuses e os demônios. Duas grandes forças se tornam aqui em frente à Tôquio. Eu sei isso porque eu também estava lá. Apesar disso, o dados que contém a minha memória de o que seguiu foi destruído. A única memória que eu tenho é da minha missão para proteger você. Seguir a sugestão do Aogami, parece ser a melhor decisão a se tomar agora. Bom, nós não temos muito para onde ir, então eu diria que é, eu vou ouvir a voz na minha cabeça e seguir caminho até a torre de Tôquio. Que pode parecer que está bem ali na frente, mas... Ah, não... Esse objetivo aqui na frente não é ela, ok? Não se engane, ela está bem mais ali no fundo. Então, vai ser uma longa jornada, alguns episódios até chegar nela. Porém, por hora, eu acho que essa já foi uma excelente introdução ao que nós temos aqui para frente. Tivemos uma batalha de tutorial, pouca coisa, eu sei. No próximo episódio teremos batalhas de verdade e... Pessoal... Eu estou emocionado de poder finalizar, depois de ter começado uma série de um jogo tão importante para mim. É, é, é... Me deixa sem palavras. Poder trazer Shin Megami Tensei aqui para o canal de novo, depois de tanto tempo e... Ter você aqui assistindo esse vídeo até o final significou mundo para mim, então... É, muito obrigado por estar aqui, por me dar essa força para essa volta dos Last Plays. Eu estou muito ansioso para continuar esse jogo, espero que vocês também. Se vocês puderem me apoiar com o seu like, isso me ajudaria bastante. Se inscreva no canal se você ainda não é e, é claro, eu vejo vocês... No próximo episódio de Shin Megami Tensei 5. Tchau, tchau.